Bem-vindos à apresentação do quarto ano! Alan Menker é um compositor de trilha sonora, nascido em 1949, nos Estados Unidos. Ele ficou famoso por escrever as músicas dos desenhos e filmes da Disney. Aos 9 anos, Alan já participava de concursos de composição. Alan escreveu trilhas famosas, como a Pequena Sereia, Pocahontas, Aladim, Corcunda de Notedrome, Enrolados e Encantada. Sua música preferida é o tema de A Bela e a Fera. O baixo elétrico é uma versão prática. Do contrabaixo acústico. Ele possui quatro cordas. Mesmo editando inversões, com cinco cordas. E outras até com seis cordas. Assim como a guitarra, o baixo precisa de amplificadores. Para produzir seu som. Muitos contribuíram na construção do baixo. O primeiro foi Lloyd Law em 1920. A Bela e a Fera. A Bela e a Fera.